E quando eles foram criados, vamos dizer assim, na Ilha Grande, os livros de instrução que obrigatoriamente os presos políticos faziam com que os presos recém-convertidos a eles lessem, eram os Manuais de Guerrilha, do Che Guevara, essas coisas todas. Então, se você vai olhar a guerra que acontece no Rio, ela é uma guerra de guerrilha. E o Novo deve ter falado isso aqui muito bem. Então, assim, cara, desde o momento que eles fazem as barricadas, sabe, você chega lá na comunidade, é trilho de trem, fincado no asfalto. Então, tem técnicas de desembarque para você desembarcar sob tiro, para poder, sabe, tirar o trilho, tirar o barril concretado, ou eles fazem aquelas barrigas para o blindado não subir. E além disso tudo, os caras despejam centenas de litros de óleo nas ladeiras para patinar as viaturas. Então, assim, os caras dominam de uma forma que o Estado fica 100% ausente. Então, você olha, bicho, para o teto, quase você não enxerga, quase você não enxerga o céu, só de fio. Meu irmão, se dá um incêndio nesse negócio aí, mata todo mundo, cara. É assustador. Então, quando aconteceu essa retomada, assim, foi para o Estado, foi uma coisa, assim, importantíssima. Só que se perdeu, né? Se perdeu por conta da corrupção. E engraçado, Glauber, que uma das coisas que eu percebi nas pacificações era que cada morro tinha sua característica. Então, assim, quando a gente chegou no Alemão, e eu fui em muitas comunidades, então, quando a gente chegou no Alemão, a molecada, a criançada, toda lá brincando, entrando nos blindados, farra, farra, né? Principalmente com a galera do BOP. Farra, brincando igual amigo. Por quê? Porque ali você tinha o comando vermelho e era o tráfico pelo tráfico. Quando você retira aqueles camaradas ali, você tira a população do julgo do traficante. Em outras comunidades, era diferente. Por exemplo, a gente foi na Mangueira procurar um cemitério clandestino. E a gente até achou. E eu estava na patrulha do BOP e a gente passava por determinados pontos, determinadas vielas, que tinham crianças e adolescentes ali parados ou brincando, não sei o quê. O Glauber, eles olhavam para a gente com cara de ódio. Tipo assim, se não fosse o BOP, estava cuspindo, estava tirando pedra, estava falando um monte de coisa, xingando. Porque, aí eu te pergunto, qual é a diferença disso? Sabe por quê? Porque em algumas comunidades, o traficante ali não é cria da comunidade. Ele não nasceu ali. Na Mangueira, por exemplo, quando surgiu essa situação, quando se retira o camarada ali, ele se retira, tira um de nós. O cara nasceu ali, cresceu ali, ele almoça na casa de todo mundo. É tia, 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 tia. Quando você vai lá e retira esse camarada, você está tirando um deles. E aí é diferente. Então, cada comunidade tem uma característica. Eu fui com o Novo, por exemplo, em várias. Foi na Rocinha, com o Novo. Então, assim, bicho, foi um momento marcante para o Rio. E se perdeu tudo, principalmente por conta da corrupção. E quando a gente falava de pacificação, as pessoas entendiam de forma equivocada que a pacificação é acabar com o tráfico no Rio. Sim, sim. Isso era absurdo. E vendeu muito isso lá no Rio. Irmão, nem os Estados Unidos conseguem acabar com o tráfico dentro de casa. É o Brasil que vai acabar. Então, isso é ridículo. O que a gente queria, na verdade, o que o Estado queria com as pacificações, era acabar o domínio territorial do traficante. Que é diferente. Porque, não sei se você vai lembrar disso, quando o Michael Jackson esteve no Brasil. Você lembra disso? Não lembra nada, né? Lembra não. Quando o Michael Jackson esteve no Brasil, ele veio gravar um clipe aqui, cara. Ele foi lá no Morro Dona Marta. E aí, na época, isso foi manchete dos jornais todos, na época, que quando o Michael Jackson esteve aqui, teve que pedir permissão ao dono. A gente chama de dono, né? Que dono nada, porra. Dono somos nós, né? O traficante. Mas a gente chama de dono do Morro, né? Quando o Michael Jackson esteve aqui, ele foi lá, pediu permissão ao dono do Morro Dona Marta, para ele poder gravar o clipe lá. Irmão, então assim, isso é vergonhoso para o Estado. Então, as pacificações, elas vieram acabar com isso. Com o domínio territorial do traficante. Porque se você comparar facções, por exemplo, as facções do Rio, elas são eminentemente territorialistas. O Carioca gosta de aparecer. Se você vai numa comunidade qualquer, você vai ver escrito lá CV, ADA, né? TCP, né? O Rio é tão esculhambado, cara, que além do Comando Vermelho, tem Comando Vermelho e Jovem. Tem o Comando Vermelho e Comando Vermelho e Jovem. Então, é assim, cara. O Rio, as facções cariocas têm essa característica. Ao contrário, por exemplo, do PCC. O PCC, se você fizer um exemplo figurativo, seria o seguinte. Camarada está, você olha para ele e está com aquele galão na cabeça assim, você fala, porra, aquele camarada está com um tumor na cabeça. Isso é o Comando Vermelho, isso é ADA, isso é o TCP. Você sabe exatamente onde está localizado. O PCC não. O PCC é uma metástase. Ele está no corpo inteiro e você não sabe onde é que o cara está. Ele só aparece quando há necessidade de aparecer, né? Aí a gente tem, como as situações de hoje, de novo cangaço. O PCC é um demônio, é um monstro, porque surgiu e deixaram crescer.